A ideia do espaço foi plantar realmente uma semente, demonstrando o que o mercado pet tem de oportunidades para quem quer investir nesse tipo de ramo. Todo o processo, todas as oportunidades como taxidog, roupa papete, manicure papete, parte de beleza, embelezamento de pet, tudo isso a gente está abordando no espaço para que quem está com interesse em investir, que é um mercado que está em extremo crescimento nesse momento, ter essa possibilidade de conseguir se desenvolver e cada vez mais criar um negócio que seja viável e sustentável para ele. Esse espaço eu achei fantástico porque traz ideias inovadoras, coisas que a gente já pensou e às vezes não colocou em prática, outras coisas que nós não pensamos e que a gente conseguiu buscar a ideia aqui no espaço. A minha sócia está fazendo o curso no Sebrae, aquele curso completo sobre o pet shop e eu fiz alguns cursos menores, mas está sendo muito útil, o Sebrae abre portas realmente. Legenda Adriana Zanotto